J.K.Quindos Cu Este vídeo é um oferecimento de... MESTERVISION Um cara foda Aloha meu povo Aloha novamente A todos e todas Muito bem Bora então continuar aqui na nossa quinta parte Agora de Resident Evil 7 Um jogo atemorizante, apavorante e tesão Eu estou raspando aqui esta merda pra ver se eu consigo pegar um pouco desse cocô Eu quero pegar a essência de cocô Passando um bom ar aqui pra ver se sai esse cheiro de merda Vê se sai mais bicho Tem cara de que tem outros bichos aqui né Cheio de bosta É brincade Passar um bom ar aqui de vez em quando não mata tá Aí ó Ares Fodilis Um grande pensador da filosofia moderna Ares Fodilis Tá, vamos então continuar a ver o que nós temos aqui nesse corredor né Aí eu prometi que a gente ia ver o que tinha nesse corredor e olha só Nada Uau Mas de novo essa porta de escorpião Ou Que Provavelmente eu devo pegar Uma chave com símbolo De escorpião Duas portas, uma porta aqui é pro céu e outra aqui é pro inferno Bom, acho que eu vou pegar do céu mesmo Né, tá ligado Falei que aqui é o céu Aí ó Que coisa bonita né Tipo uma safe house Olha, 12 munições ainda né Pra dar aquela enchida depois da Da luta contra o cocôzão Uma chave Bagulho de salvar Olha que legal né E o jogo trava aí pra vocês Sim É porque, como eu falei Ele salva direto pelo sistema do Playstation 4 Aí como O sistema de captura do Playstation 4 não captura Eu mexendo no sistema É por isso que dá essa travadinha aí Tá ligado? Que que nós temos aqui Querida Kourtney Esses malditos estão me procurando Mas talvez isso dê uma chance de você escapar Encontre os relevos em forma de cabeças caninas Essa desficação subterrânea Pegue É a chave para sair daqui Sério? Eu tenho, eu acho Ah, aqui que é pra guardar o bagulho né Ótimo Guardar essas moedas aqui Cadê? Mover todas Esse aqui eu vou manter ainda O pêndulo Não sei o que para que vai servir Mas uma hora ou outra ele vai servir Então, deve-se É só essas moedas antigas aí Que eu não sei o que que para que Oh, para que que saiu? Não dá para fechar essa merda aqui Ah, outra aqui Precisa de chave Ó, tem até musiquinha aqui Aqui é o céu mesmo Agora vamos para o inferno Nós vai para o inferno Conhecer Lucif Lucif com o bagulho de cocô Tem cocô até aqui, cara Hello Tá, ó Vai ter bicho de cocô aqui de novo, hein Vai ser na peixeira agora Porque eu não vou ter como Gastar minha munição não O que que é essa porta aqui? Está trancada pelo outro lado Eu não posso nem olhar aqui Pelo olho mágico Acho que não né Acho que é só do outro lado Que o olho mágico deve funcionar Alright Além de eu estar sentindo o cheiro de merda Isso aqui vai dar merda Vai vir bicho Olha aí, ó Ou vai vir aqui Ou vai vir ali Vem em mim bichinho Vem Ah não vem Cadê os bichos de cocô? É cocôzão Velho vai se f... Vai se f... Vai se f... Cara Não Não Puta que pariu velho Vai assustar a mãe Seu cocôzão Seu merda Vai ser na bala, mano Foda-se Vem cá Vou te encher de bala Oh meu Deus Vai direito Filha da puta Ae, aleluia Esse já é um pouco mais podre Esse é aqueles cocô que tá uma semana entupido na privada Aí resulta isso aí, ó Não dá nem pra fechar a porta agora, filha da puta E vai assustar sua mãe Seu vagabundo Vai vir mais bicho aqui? Não, né? Mais bicho... Aff... Sai! Eu vou na peixeira Eu vou na peixeira Vem cá Oxi! Sai daqui Porra, mano Proteger-se, tá Ah, cara Eu não quero com essa pistola Eu não quero com essa missão Não, 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 não Foge que é melhor Mano, corre direito Seu jegue Mire sempre... Sai! 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 Ai, meu Deus do céu Aqui é legal Aqui é legal que eles não traduzem, né? Mas não tem importância Pra quem é burro e não entende Essa frase quer dizer Você está morto Aliás Você está cagado Essa aqui é o significado da frase A mãozinha aí do bicho aí, ó Ah, tem garra ainda O cocô tem garra Sabe aquelas unhas que você joga na privada? Aí é o que acontece Nunca jogue unha na privada Senão vai acontecer essas merdas aí Vai ser criadas essas merdas aí, né? Ótimo Sabe o que seria bom aqui? Uma doze, né? Porra! Uma doze desses bichos ia ser tão bom Mas eu não tenho a chave do escorpião É claro, tem que me fuder Tem que me fuder Vem cá, bichinho Pichando, vem Vem cá Vem isso Vem que eu vou te arrombar, vem Ai, 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 ai Não me pega Cocôzão Vem seu merda Alô? Isso, vem Vem bem bonitinho, vem Não, 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 não Será que eu consigo me proteger mesmo do cocôzão? Eu consigo me proteger Ai Meus braços são resistentes, cara Essas suas garras aí é de nada É de plástico Ai Vem, vem Eu me protejo de tudo Vem Bugou aí, cocôzão? Eu tô aqui Oh, meu Deus Boa Até que não é muita bala pra estourar a cabeça desses merda Então vamos na bala, meu Foda-se Não vai economizar nada, não É meter ele chumbo Se vir a 3, aí fodeu Vou nem abrir a porta, vamos ver o que tem por aqui primeiro Ah, a porta aqui, né Ué Ah, foda-se então E o que nós temos aqui? Cocôzão? Vixi Com certeza deve ter cocôzão aqui Vai sair daqui Venha Puta Não, 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 não Ah, você se protege também? Viado Tem dois Ai Fudeu, 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 fudeu Eu não tenho bala Eu não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Da minha peixeira Já era? Boa Cadê o outro? Cadê o outro cocôzão? Ué Ah, ele voltou Cara, eu preciso de munição Urgente Cadê? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Fudeu Legal Lindo Errou, fi Ah Não Sai, 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 sai Sai de mim Sai Sai de mim Criatura das trevas Das trevas Das trevas do esgoto aí Legal, só tenho quatro balas pra matar aquele outro bicho da sala Fluido, tá? Então eu vou usar esse fluido aqui Oh, carai Usar esse fluido aqui pra fazer munição Eu preciso urgentemente de munição Ótimo Vem uma boa hora Maravilha O que que temos nessa porta aqui? Mais bicho Ah Ah, não Porra Vai se foder, bicho Ah, velho, pare de errar Fesgo Vem, Caetão, vem, cocôzão Bostão, vem Olha a puta Errou Onde você vai, fi? Puta que pariu Ué Ah, não me diga que ele se escondeu Ah, velho, vai se foder, cara O que que tem aqui? Mais bicho Cara Munição Pelo amor de Jesus Cristo Olha a porta aqui Ótimo Aí I need ammo Alguém jogar a caceta da munição Ao invés de ser a caceta médica Eu preciso da caceta de la munición Vem cá, bicho, hein Opa Mais um Não Ui Meu Deus Preciso me acostumar com esses controles, cara Gastando Médico à toa Fluido químico forte ainda, ó Ah, legal, não tenho pólvora Que lindo Príncipe mino sol Será que eu uso? Trocar de munição Ah, é outro tipo de munição Certo Hum Hum É, vai Pode ser Já que eu tô gastando à toa, né Essa merda Essa merda Que que é isso aqui? Dreads Tá até com uma marcha de mancha de sangue aqui Lara Cadê a Lara? Porra Porra Olha onde ele surge Oh, velho Não é assim não Coxinha não Coxinha é feio Me errou Oh Não erra Errou Vai fazer as unhas Boa, obrigado Uff Eu acho que matar esses bichos é inútil, né, cara Só acho Opa Pólvora, aleluia Agora não tem mais fluido Tá, Mara Agora não tem mais fluido Legal Maravilhoso Lucas Ah, o filho, né Certo É o filho doido É o menino que não usa drogas É doido de nascência De família Essa porra do cacete Peixeira Vai na peixeira Tô nem aí não Vai na peixeira mesmo Aqui tem, né Tô ligado que aqui tem bicho Em algum lugar daqui Deixa eu ver se Dá pra fazer Não, não dá Tem fluido Cacete, velho Ué O outro bostão Não tá aqui não? Ok, né Aê Aleluia Obrigado Bom Caixas pra se quebrar Deve ter bostão aqui também, né Cadê? Estou ouvindo barulhos Vamos Cocos Vamos fazer assim Temos um mapa E você vai levar Tiro no cupim Opa Opa Olha que coisa linda Estou ouvindo barulhos, cara Estou ouvindo Agora pode vir Estou carregado até os dentes Hum O que que é isso aqui? Aleluia Aleluia Glória a Deus Nos altos céus Origênito do Pai O que que é isso aqui? Foto de tesouro Olha Ai, fez pra suficiente Não dá pra gente descartar as coisas aqui não Essa fita cassete aqui Que que eu to guardando essa porra aqui? Porra, bicho Esqueci Caralho Vai se fuder Vai levar bala Tira a mãozinha daí Filho da puta Vai assustar Essa família de doida aí Nossa, tem cocô até na porra do tubo de ventilação Sabia Eu sabia Isso aí nem precisa me assustar Porra Só não erra também, né? Valeu Três tiros na cabeça Acho que já mata os bichos Agora isso aqui sim tá com cara de Resident Evil Isso aqui Resident Evil com câmera em primeira pessoa, né? Porra, eu to no mesmo lugar Eu quero voltar Aquele lugar pra guardar essa merda dessa fita Vamos ver uma outra coisa pra poder guardar, né? Acho que esse pêndulo aí eu não sei não Acho que eu vou guardar esse pêndulo Tá aqui parece... Só falta eu chegar aqui E voltar lá e tá cheio de cocôzão de novo Tá Ai, guarda essa fita inútil Ah... Lalalalalala Pólvora Será que eu guardo isso aqui? Hum... Eu acho que eu vou guardar Vou guardar pra liberar uns paçozinhos aqui Os dois, né? Pelo que eu me lembro eram dois A chave E a foto É isso Aí nós vai pegar lá os dois bagulho Aí eu volto lá em cima e dou aquele savezinho bacana, né? De segurança Porque vai que o save automático dá pau Aí pelo menos já tem o save manual Vamos dizer assim Não tá aqui Ou tá Quer dizer Se tem alguma coisa... Outra coisa aqui Craig Descanse em paz, meu velho Descanse em paz com Jesus Tá os banheiros Outro bagulho aqui Que eu poderia ter entrado, né? Mas não, eu quis dar essa volta porque, né? Tá ligado Pelo personagem emagrecer Pra ele poder correr um pouco mais rápido Falta do tesouro Que que é isso aqui? Ferramenta para abrir fechaduras Quebra facil... Ah... Certo Certo É fluido Legal Eu preciso do fluido Meu Deus Deixa eu só ver uma coisinha Ai puta que pariu Tente agulha É... Tente agulha Escondi algo legal aqui Tente achar se puder Examinar Deixa eu ver Tem uma coisa escrita aqui atrás Ah tá É o que tava escrito ali É meio difícil de mexer com esse negócio aqui, hein? Tá uma lareira Ok, eu vou guardar essa merda Caralho Esse negócio de armazenamento Aqui de inventário tá foda Mas agora eu já sei o caminho Por aqui é bem mais rápido, né, tio Tá ligado Eu vou ficar com a peixeira na mão Eu não quero mais ficar com a Com a pistolinha na mão, não Quero ficar agora com a peixeira Cansei da pistola na mão Guardar tu Já vamos utilizar o fluido aqui agora Mas eu sou animal mesmo, né É brincadeira, bichão Puta que pariu É, eu vou usar o fluido, né O fluido tá lá pra pegar, idiota Vamos lá pegar então Será que eu uso pra munição? Quanto que eu tô de munição? Ah, tá bom Eu acho que Kit médico é a solução Ou não Sei lá, eu estou em dúvida Se eu uso pra Munição Ou eu uso pra Primeiros socorros Tenho dois Munição Tenho oito Vou fazer munição Munição nunca Munição sempre falta, né Então é melhor Eu não tomo muito dano, né É porque eu sou muito prozinho Tá ligado Ó, escopeta, hein Bala de escopeta, mano Mais os bagulho ali pra achar item Isso aqui é a chave de... Encaixa nessa Ah, serpente Tá Fechadura de cobra Serpente Ou, sei lá Cobras cabeçudas e roludas Tem até um lanche aqui Não é lanche não É sacolinha de compras Se foda Já vi tudo por aqui Se tiver item escondido aqui Foda-se Vamos para Uma porta escorpião Tomara que não tenha... Aqui, ó Vamos já testar aqui O... Cadê essa chave? Aqui Olha o tamanho dessa chave, cara Meu Deus do céu, hein Ah Que legal Sensacional, hein Cabeça do cachorro aqui, né Pelo menos já libera o inventário Será que tem algum item pra colocar ali? Acho que não vai dar certo, não Preciso de alguma coisa um pouco mais longa Pouco mais longa Eu quero essa escopeta, tio Eu preciso Preciso dessa escopeta pra mim É, não vai dar não Não se encaixo Ai Como cê é chato Eu quero essa escopeta pra mim Ai, Jesus Acho que tem uma porta escorpião lá em cima, né Ah Não lembro Deixa eu ver o que tem aqui no armário Ah, vai se fuder Porra, mano Isso é muito chato, cara Pelo amor de Deus Ele não me viu Ele não me viu Jesus Cristo Nossa senhora, hein Tá precisando de uns óculos aí do grau máximo Ou então ir numa universal aí pra curar essa cegueira aí Que tá louco, hein Porta de serpente Agora ele me viu Ah 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 Alguém Alguém viu lógica nisso, cara Eu tava ali na frente Na cola dele E ele não me viu Certo Aí eu subi as escadas E ele me viu Como assim, velho Ah lá Tem uma porta escorpião aqui Ah, tem Eu vou pegar essa doze Essa velha até sumiu daqui Abre logo Cacete Abre Tá Foda-se Que o velho tá na minha cola Escopeta quebrada Ah, tá, isso aqui é só pra substituir mesmo Cala a boca Família o cacete What the fuck Ah, Jesus Cristo Acho que ele vai entrar aqui Ai meu Deus do céu, cadê ele Eu tô com um fone de novo Deixa eu colocar outro fone aqui Porque eu tô ouvindo os passos dele só na direita Eu quero ouvir se ele também tá nas esquerdas Eu acho que ele já sumiu já Ótimo O que nós temos aqui Munição Maravilha Fluido Lindo demais O que que é isso aqui? Ai Tá, merda Tá Vamos Fazer o seguinte Fazer É Dá pra fazer só isso aqui Então beleza Pronto, liberou Eu quero pegar essa dentadura, cara Porra Eu não quero ficar com a dentadura, tio Não posso Ai 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 Sai, 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 sai Ui Vem cá Ah Ah Ah, velho É brincadeira, né É brincadeira Eu vou ficar agachadinho aqui Será que Eu não consigo deitar ele Que nem eu fiz daquele a outra vez Acho que eu não vou nem tentar, cara Examinhar Examinhar Usar Descartar Tá que páreo Não dá pra usar Não dá pra descartar Jesus Cristo, viu Eu não consigo nem usar, cara É sério mesmo Combinar Vamos combinar com o que, velho Porra Preciso de mais espaço Não, nem pra descartar Esse aqui também, não Será que se eu descartar Eu consigo pegar de novo Esse é o meu medo Esse é o meu medo, cara Deixa eu ver Não poderão ser recuperados Ok Entendo Porra, velho Agora não é o momento pra isso Quando que é então, caralho Ai meu Deus Tá bom Fica aí então Velho chato Será que vai ter outra porta escorpião Por aqui Eu não lembro, cara Eu acho que não É, não tem Tem uma porta curva Ah Bom Vamos usar essa lockpick Só tem uma cartucho de escorpeta Lá Legal Mas liberou espaço Será que dá pra mover? Eu tenho que ter um espaço Assim, né Será? Não sei Vamos ver Vamos testar lá então Todos eles Eles parecem ser vítimas É mesmo Uau Como eu sou inteligente, cara Dá pra até entrar pra polícia Com essa inteligência Inteligência atrofiada Ai, gostoso Pisando nos cocô Eu quero pegar logo essa 12 Quer ver que ele vai me ver? Lá na puta que parou Ele vai me ver F***ing cool Legal Hello Baby Aqui vou eu Então, velho Onde você tá? Onde você tá mesmo? Só queria saber onde você tá Pra nós brincar Pra nós poder testar aqui A punheteira aqui Quebrar isso aqui Tô agora confundindo com Mago de FPS Ah, trocar Colocar a pistola Aqui Opa Colocar a pistolinha aqui Lice 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 É Porta escorpião Cara, eu vi tanta porta escorpião Que agora nem lembro Nem lembro mais onde tem agora, cara Bom Mas Por enquanto É isso aí, né Galera Essa foi a Quinta É Quinta parte Aqui De Resident Evil 7 Esse jogo Aterrorizante Que por enquanto Está muito bom Realmente Eu achei que poderia ser parecido Mais com Com o Silent Hill Mas não tem nada a ver com o Silent Hill Mas não tem nada a ver com o Silent Hill Ainda bem Mantiveram a essência do Resident Evil O que é bom E aqui é uma safe house também Nossa, eu não sabia tio Bom, eu vou continuar com esse pêndulo Bom, eu vou continuar com esse pêndulo aqui Esse pêndulo desgraçado Uma hora ou outra eu vou ter que usar ele, né Mas Aonde eu irei usar ele? Ou será que eu terei que enfiar No ânus daquele velho A gente só vai saber disso Nos próximos capítulos de Resident Evil 7 Capítulos não Partes ou episódios dessa jossa Ok Então é isso aí, galera Valeu Em tese é mané É nozes